Meu nome é Péricles Souza, eu tenho 23 anos, eu sou de Codajás, da minha cidade pra Manaus é quase um dia de viagem de barco. Aí de Manaus pra cá, quase 8 horas de avião. Eu vim só com a passagem de vinda e vim com 30 reais. Comer, tô comendo basicamente a base de biscoitinhos, dormindo, tô dormindo na praia mesmo. Não, mas você passou por tudo isso pra vir cantar pros jurados aqui. E se você não passar, como é que você volta? Aí, te dá um jeito depois. Já que você tá aqui, agora tem que passar, porque aí a sua passagem tá garantida. Você tá em São Paulo com a gente. Arrasa lá e a gente se vê em São Paulo, tá bom? Aqui no Ídolos tem muita gente que percorreu um longo caminho em busca do sucesso. Pra ser um ídolo de verdade, não basta só talento, precisa ter muita força de vontade. Meu nome é Péricles Souza, eu tenho 23 anos, eu sou de Codajás, da minha cidade pra Manaus é quase um dia de viagem de barco. Eu vim só com a passagem de vinda e vim com 30 reais. Já que você tá aqui, agora tem que passar, porque aí a sua passagem tá garantida. Você tá em São Paulo com a gente. Agora, o destino dele está nas mãos dos jurados. Próximo. Olá. Como é que você se chama? Péricles. Você é aqui do Rio de Janeiro, Péricles? Não, eu sou de Codajás, interior do Amazonas. Opa, maravilha. E o que você vai fazer então pra gente, Péricles? Vou mostrar um pouco disso, eu dou lírico com popular pra vocês. Vai lá. Nas cordas do meu violão, que só teu amor procurou, vem numa voz, fala dos beijos perdidos, nos lábios teus, devõe uma vinha feliz. Pupô rir, né? É isso, Péricles. O que você acha? O que você achou da tua apresentação? Não sei, cara. O que você achou que o John achou da tua apresentação? É a opinião dele. Não posso falar nada, não posso falar por ele. John. Papá, não para ídolos. Não dá, meu irmão. Péricles, olha, realmente uma loucura, esse poporrer lírico com popular, uma loucura. Mas não é pro programa não, Péricles. Vai dessa, valeu. E aí, gostaram? Não. Não gostaram? Não posso fazer nada. E o John Secada, o que ele falou? Ou não falou nada? Não falou nada, não entendi. Não tenho o que falar, cara. Eu gosto dele, né? Se ele não gosta, não posso fazer nada. Diz que eu não sigo pro ídolos, não é o padrão do ídolos, então não posso fazer nada. Então, continua cantando, não desiste. Beleza. Falou.